É assim que se trata a garganta inflamada no Amazonas. Por incrível que pareça, esse tratamento cura a garganta inflamada rapidamente. Esse remédio é a andiroba. A andiroba é uma planta nativa da Amazônia, conhecida por suas propriedades medicinais, especialmente no tratamento de inflamações e dores. O óleo de andiroba, extraído das sementes da planta, é amplamente utilizado na medicina tradicional amazônica. Nesse tratamento, é feita uma mistura de andiroba, mel, copaíba, limão e gengibre. Após isso, enrola-se um algodão no dedo, passa na mistura e aplica na garganta. A cultura de remédios naturais do Amazonas é uma rica tradição baseada no conhecimento ancestral dos povos indígenas e comunidades ribeirinhas da região. A Amazônia, com sua vasta biodiversidade, oferece uma infinidade de plantas e outros recursos naturais utilizados há séculos para tratar diversas condições de saúde.